Tio Key, se ele não pode ficar por uma noite? Uma noite. Fala sério. Ele vai ficar muito grande? Aí depende de quanto vai amá-lo. Clifford, como isso aconteceu? Esse cachorro é grande e vermelho? Que fofinho. Boa, 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 boa. Você conhece ele melhor. Quer medir a temperatura? Onde? É no lugar de medir a temperatura dos animais. Clifford não pega. Ele ainda não estourou aquela bola. Ah, estava demorando. Está por toda a internet. Tem um cachorro de 3 metros no norte de Manhattan. Isso não pode ser real. Estamos oferecendo uma recompensa por qualquer informação que leve a captura do gigante governo. As pessoas não gostam de coisas que são diferentes. Não existe nenhum cachorro que nem você. O que ele está fazendo? Ele está tentando ficar pequeno. Pega ele! E a gente faz o quê? Nós temos que salvar ele. Eu topo. Topamos. Sério? E se você achasse alguém tão cheio de amor? Ele está escorregando. O que você faz se sentir capaz de tudo? O seu cachorro salvou a minha vida. Eu vou tirar o Clifford daqui. Você sabe dirigir? Não deve ser difícil. Eu estou de castigo para sempre, né? Iam para a tabela. Ele come que nem um animal. Ele é um animal. Eu estou falando dele. O quê?